Música As crianças, porque as crianças se elas desobedecem, estão com alto rendimento A gente vai participar do judô, porque você não quer estudar, você não dá... Fabiana Fabiana, você é freira e gosta de fazer tudo Olha que legal, é muito bacana saber que várias pessoas hoje aceitam o Vale Tudo como esporte É uma modalidade esportiva, como todas as demais, e é um forte aliado ao processo educativo, ao processo de cidadania Que legal, é muito bom saber que nós temos a senhora, não na torcida, mas participando E torcendo pela sociabilização das pessoas através do esporte E da integração também E da integração também Muito obrigado, logo, logo estaremos no Youtube A Fabiana e o Edson Conterrano, que agora cumprimenta Para... Música 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 Música